Você não pode chegar e tocar qualquer coisa. Então, essa consciência eu tenho. Não só com o meu trabalho solo, mas o meu trabalho com o Trio Madeira Brasil também, que é um grupo que já tem 20 anos. Então, eu sei, muita gente já veio me falar, poxa, eu comecei a tocar graças ao Trio Madeira Brasil. Isso é muito bacana, assim, pô. Isso foi muito... O Brasileirinho é um filme que a gente fez, um documentário, em 2004, que rodou o mundo. A gente foi lançar em vários países da Europa. Tem um cara fazendo uma tese de doutorado sobre o movimento de choro na Europa. E uma das hipóteses é que foi graças a um show do Trio Madeira Brasil, em Berlim, que deu um upgrade. Esse é um cara, um israelense, que está fazendo essa tese. Então, pô, que bacana. Às vezes a gente não se dá conta. Tem uma importância, né? Claro, pô. Que legal, pô. Fico muito feliz. Mas sempre consciente dessa responsabilidade. Não só para passar, mas para mim mesmo. De aprender. Eu sou um cara muito... Eu sei das minhas limitações. E vou atrás de tentar... Aprender as coisas, estudar. Enfim, acho que a gente sempre pode melhorar, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto